Aqui é o André do Switch em Brasil, eu queria começar pedindo desculpa, tá? Porque eu não tive tempo de analisar esse jogo o suficiente pra fazer uma review dele, tá? Que é o Spirit Hunter NG, que é um jogo da Access E é um joguinho de terror, tá? Estilou um point and click igual foi o Deathmark Então, mês de outubro, dia das bruxas, aquelas coisas, é da hora fazer um joguinho de terror e tal, né? Então, eu peço desculpa aí, porque eu não tive tempo ainda pra fazer uma review, tá? Mas deve sair amanhã, que amanhã é feriado aqui, é dia de ação de graças Então, talvez eu consiga trazer ele amanhã Se eu não trazer amanhã, na terça-feira ele sai, tá? É que eu quero jogar um pouco mais antes de fazer a review, é só isso Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre o... As pessoas não entenderam até hoje o que é o Switch, entendeu? Eu não entendo, parece que as pessoas não entenderam Recentemente mostraram a gameplay do The Witcher 3, né? Que vai sair no Nintendo Switch E tava todo mundo reclamando sobre como o jogo no Switch estava feio As pessoas não tão entendendo o ponto Não é que o jogo no Switch está feio A questão é, o jogo está rodando portátil Eu acho que é nisso que as pessoas têm que prestar atenção Por exemplo, Doom Claro que o Doom tem uma qualidade inferior no Switch Mas é um portátil Você tá jogando Doom portátil O Wolfenstein 2 Eu não sei qual que é a... Eu não entendi ainda o que a galera tem essa certa dificuldade de entender Entendeu? Porque assim, é claro que os jogos no Switch vão ter uma qualidade inferior A gente sabe disso porque, né? A menos que seja tocado, o Switch sofre um pouco e tal Ele é um... Vamos dizer assim, ele é próximo de um PlayStation 4 Mas o PlayStation 4 tem que estar sempre plugado Então é por isso que o Switch vai sofrer um pouco mais, né? O Switch até, por exemplo, tem uma limitação dentro dele Justamente pra, né? Pra economizar energia Pra não superaquecer E vários outros problemas que acontecem pelo Switch ser o Switch A gente sabe disso Então assim... É claro que os jogos que vão rodar portátil no Switch Todos, né? Todos eles têm que rodar portátil também Eles vão sofrer um pouco Mas o fato é que eles estão no Switch E estão rodando relativamente bem Eu não vi tanto problema no The Witcher 3 Como eu vi, por exemplo, no Assassin's Creed Como eu vi, por exemplo, no Little Dragons Café Que é um jogo aí meio desconhecido Mas que eu já testei, etc Então eu posso afirmar Né? E outros jogos aí, né? Que acabam aparecendo no Switch bastante lagado Né? E tipo, sei lá, até o FIFA, por exemplo, né? Que a EA não liga pro Switch Quer dizer, a EA não liga pra nada, né? Mas enfim Então assim, é claro que... É claro que esses jogos vão sofrer um pouco Mas a questão é Eles estão sofrendo um pouco Pra você ter a oportunidade de jogar portátil E eu não sei qual que é a dificuldade das pessoas entenderem o diferencial do Switch O diferencial do Switch não é você poder jogar esses jogos Que você pode jogar em qualquer lugar O diferencial é você poder jogar esses jogos em qualquer lugar É essa a grande diferença É você pegar o Switch e levar pra qualquer lugar É você é uma pessoa que talvez sempre quis jogar The Witcher 3 Mas não teve a oportunidade Porque você não tem tempo Entendeu? Você é uma pessoa que, sei lá, tem meia hora, uma hora por dia No máximo descanso Você trabalha o dia inteiro E agora você pode Você pode levar o Switch no trampo No trabalho, na faculdade, no trem, no ônibus E você pode jogar o seu Witcher que você sempre quis jogar Ou o Doom que você sempre quis jogar Ou o Infinity que você sempre quis jogar Olha quantos jogos legais foram portados pro Switch Só mostra quantas empresas estão gostando do console Porque muita gente não tem mais tempo pra jogar PC Ou Playstation 4 que seja Então elas querem ter um console que possa dar essa experiência Um console que você pode levar pra qualquer lugar E poder jogar esses jogos que ela não teria mais oportunidade Como um Skyrim, por exemplo Demora muito tempo pra você zerar um Skyrim É claro, a história completa você consegue gerar aí Em talvez 20 horas Até um pouquinho mais rápido que isso Dependendo do quanto você conhece o jogo Mas se você quiser explorar o jogo bem Você vai precisar de muito mais que, sei lá Às vezes até mais que, com certeza, mais que 50 horas Se for fazer tudo, né? Então assim, o Switch dá essa oportunidade De você jogar esses jogos Eu não sei por que a galera Fica implicando tanto com algo Que não é o ponto O ponto do Switch não é ter a mesma qualidade gráfica Do Playstation 4 O ponto do Switch é você poder jogar os mesmos jogos Mas em qualquer lugar Essa é a diferença dele É isso que faz ele ser um console tão agradável É por isso que o pessoal tá comprando Então é isso aí, galera Eu só queria fazer esse vídeo aqui Porque, mano do céu, eu não aguento mais um monte de gente Reclamando de coisa inútil Então é isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, abraço Até a próxima e fui!